Olá, está começando o programa Bichos na TV. No programa de hoje você vai ficar sabendo como montar um aquário, os cuidados com aves e muito mais. É logo, logo, não saia daí! Você está pensando em montar um aquário? Hoje você vai ficar sabendo como se faz isso. E o Beto vai explicar para a gente. Beto, tudo bom? Tudo bem. Você vai explicar para a gente. Eu sou uma iniciante e quero montar um aquário. O que é necessário? Para um iniciante, um aquário pequeno, um aquário de... Não precisa ser tão pequeno, porque quanto menor o aquário, mais difícil a manutenção dele. Sim. Vamos começar com um aquarinho igual a esse aqui. Um aquarinho para iniciante. O vidro, o filtro próprio para a quantidade de litro que tem esse aquário aqui e um termostato. O que você vai precisar? O cascalho que fica no fundo, tá? Para quê? Ajuda na parte biológica do aquário. E se não, vamos colocar plantas naturais. Vamos colocar plantas artificiais para quê? Para a facilidade de você cuidar do seu aquário. Principalmente para o iniciante, né? Esse aqui é um aquário próprio para iniciante. É um aquarinho, é um kitzinho que já vem montado. E esses produtos específicos são adquiridos aonde? Uma loja especializada em aquarismo. Sim. E sempre a pessoa... Tem que consultar sempre um especialista se quiser montar um aquário. É o ideal. E montar um vidro com uma pessoa especialista também. Não pense você que é muito fácil você montar um aquário. Você vai numa vidraçaria, compra o vidro e cola. Vai dar problema. Você vai chegar em casa, sua casa vai virar uma piscina. Sim, porque tem que ter medação, né? Vai estourar o vidro. É uma quantidade... É um milímetro de vidro certo. É a colagem do vidro que é feita corretamente. Procure sempre um especialista para você montar o seu aquário. Eu quero... Eu sou iniciante. Que tipo de peixe que é o ideal para começar? Ó, vamos colocar os peixes de água fria, que eles se adaptam melhor. Os quínguos são muito bons para iniciante. Ou os próprios betas, um aquário pequeno com sistema de filtragem. São dois aquarinhos bons para iniciantes. Certo. E o tipo de aquário para começo seria esse aí? É um aquarinho simples, um aquário que não é nem pequeno nem grande, como eu disse. Quanto menor o aquário, mais dificuldade você tem para limpar o aquário. O filtro, aquário não se lava, pedra não se lava. O aquário, quanto menos você mexe, mais estabilizado ele fica. Certo. Então, o filtro você só vai trocar o carvão e a partezinha interna do filtro. Nunca mexa no seu aquário. Não fique fazendo troca de água. Ah, a rocha está suja embaixo. Vamos tirar a rocha e limpar. Você nunca vai conseguir ter um aquário equilibrado. É, isso que eu pensei, Silvio. Eu já pensei em trocar, pensar em mudar de água. É a iluminação do aquário. A iluminação. Depende para o que você quer. Se você quer para enfeite artificial, como esse aqui, um aquário iniciante, não há necessidade de iluminação. Você nunca pode deixar o aquário próximo aonde pega sol. Por quê? Porque ele produz alga. Vai ficar verde o seu aquário. E isso você não vai conseguir melhorar nunca. Se você pega, coloca um aquário onde pega sol na sua casa, você não vai conseguir estabilizar esse aquário. E daí o peixinho que está ali dentro pode morrer, então? Não é que ele vai morrer, mas o seu aquário vai ficar feio. Vai ficar com a aparência de sujo. Sim. Daí não é que você não está cuidando, é porque deixou uma iluminação. Sol, água e sol vai produzir alga. E água? Qual a água que a gente coloca na quadra? Inicialmente, nós vamos colocar água de torneira mesmo. Antes de colocarmos os peixes, nós ligamos o termostato para a água atingir entre 26 e 28 graus. Colocamos o anticloro, que são uma gotinha, são duas gotinhas por litro de água. É um produto próprio para tirar o cloro da água. Você vai esperar de 15 dias mais ou menos, só girando a água, sem colocar nada de peixe e depois colocar o seu peixinho dentro da água, fazendo a adaptação. Você vai chegar, vai pegar ele numa loja especializada, ele vai vir dentro de um saquinho, você vai colocar ele boiando dentro do saquinho por 15 a 20 minutos. Sempre adaptar para a adaptação. Para adaptar, para ele não ter um choque térmico, a mudança do pH da água. E você vai misturando a água que tem dentro do saquinho junto com a água que tem dentro do aquário até, por final, soltar ele dentro do aquário. Porque se não, se der um choque térmico, ele pode morrer. Ele vai morrer. Vai desenvolver alguns tipos de doenças, bactérias, fungos, parasitas. Sim. Então, por isso que é importante a consulta do especialista, né? Sempre. Procure um especialista na hora de montar o seu aquário. A temperatura da água, qual é o ideal? Tem peixe de água fria. Você vai para Guarapuava, por exemplo, onde quer frio extremo, você vê carpas nadando embaixo do gelo. Isso é da adaptação. Certo. Os animais se adaptam. Tem peixes que são de água quente, se você colocar em água fria, eles não vão se adaptar. Por isso que eu digo, o quíngue é um peixe de água fria. Então, você é um peixe mais forte, mais resistente, que você não vai ter tanto trabalho. Só que é um peixe que você não pode, depois, no futuro, colocar a planta natural, porque ele faz muita bagunça. Ele tira as plantas, ele bagunça o aquário. Mas, para um iniciante, a melhor coisa que tem, quíngues e carpas e o beta, que se adaptam fácil. As doenças mais comuns que podem ter dentro de um aquário do peixinho? Bactérias, fungos e parasitas. Sempre. E daí, a principal... O que a gente percebe quando o bichinho fica doente dentro do aquário? Ele para de se alimentar, vai ficar com uma coloração diferente, vai aparecer manchas e os carpas. Geralmente, quando é bactéria, a cauda, bactéria e fungo, a cauda começa a ficar ruída. Parece que um outro animal veio e mordeu ele atrás. Num aquário desse tamanho, para iniciante, a gente pode misturar espécies ou, a princípio, só deixa uma espécie? Só uma espécie. Para iniciante, só uma espécie. No local, na casa, o aquário pode ficar... qual o local ideal de uma casa para ele ficar o aquário? Olha, não tem assim um local ideal. Você pode colocar um aquário na sua sala, como um souvenir. Sim. Você pode colocar no seu quarto, você pode colocar na cozinha, você pode colocar na lavanderia, contanto que ele não pegue sol direto. Essa é uma dica importante. As pessoas adquirem aquário, também é o que eu percebo, para decoração, tipo, como uma terapia. É isso mesmo que acontece? Existe. O aquário, depois que você... o aquário se torna um vício. E você começa a gostar muito do bicho, e você sempre está mudando. Você começa com um aquarinho desse, e depois você vai para um maior, para um maior, para um maior, até chegar em um aquário de mil litros. É, isso eu já vi, a pessoa se apaixona. Geralmente quem compra, ela começa com beta e quando vai ver, está com um aquário grande. Realmente é uma terapia, porque você fica lidando, você fica limpando, você fica observando, se o bichinho está comendo, você fica mexendo na água, você veja o pH da água. Você desconecta do mundo, né? Você desconecta do mundo, trabalhando com o aquário. E os peixes, eles interagem com você. Sim. Apesar de não parecer, os peixes sentem também. Tem muitos peixes que pensam igual cães e gatos. Eles interagem com o dono, eles veem comer, eles te reconhecem como dono. Que legal, né? E a pessoa, tá, ela teve um aquário pré-iniciante, agora eu quero que você mostre um aquário um pouquinho mais elaborado para a gente. Vamos lá mostrar um aquário mais elaborado. Esses aquários aqui são os aquários plantados, isso aqui é minha paixão. Isso, é muito, muito, muito. E o aquário plantado, aqui nós temos camarões, tá? Tchau. 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 Tchau.